Milhões de pessoas brincam no carnaval. No Brasil, 260 mil sabem que tem HIV e não se tratam. E estima-se que 112 mil tem o vírus e nem sabem. E você? No carnaval, use camisinha e viva essa grande festa! Previna-se da AIDS e, se preciso, faça o teste de HIV. Previna-se da AIDS e, se preciso, faça o teste de HIV.